E vai, vai safadão Eu sei que você criou expectativa De mentira da sua vida E ele não correspondeu Ele pode te amar, mas sabe por que não me esqueceu É que ele não faz como eu Ele não faz como eu Ele pode até tentar, mas só quem te arrepia sou eu É que ele não faz como eu É que ele não faz como eu Gostoso e safado na cama sou eu Eu te quero Pero sua não te deixa querer Assim não se pode nem Se não te arrepientes De la vida loca Lo mismo de siempre Não le creio a tua boca Wesley Safadão Se minha presença se clavou como um verbo em teu coração O amor mais que sentimento é uma decisão Não creio que traição se deve pagar com traição Jamais e nunca quiserem estar em tua posição O amor mais que sentimento é uma decisão O amor mais que sentimento é uma decisão É que ele não faz como eu E ele não corre com ele Ele pode até tentar, mas só quem te arrepia sou eu É que ele não faz como eu É que ele não faz como eu Gostoso e safado na cama sou 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 eu